Fácil 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 Diga-te, diga-te a tua mulher, Diga-te, 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 diga-te Que se vale bom, topele bom, topele bom, topele bom Essa é a ideia de ouro, padrinho O que não era a verisson. Uma minha é uma camada, quando eles estavam mais imudas. E uma noite passando, eu estava arracamando o sol ao orca, ela fez o pôr la bairro do barco, e começou a arracar o sol. Então, Pedro disse, por que você costou a arracar a rarí-la, e aí, ela disse, eu digo, quero récabar, quero cá, quero cá. Não, 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 não. Não sei como se arracam a rarí-la. Não sei como se arrangar, não sei como se arrangar. A tomar em mão, a tomar em mão, a tomar em mão Irmão Winton, o colecionista típico A tomar em mão, a tomar em mão A tomar em mão, a tomar em mão A tomar em mão, a tomar em mão Muitaña, a padrona Bueno, Sabri, el patrón Música 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 Y los hombres siempre gastando dinero a todos los benditos mañones Aplausos por ese tema, carajo Música 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 Música